Hoje é um vídeo de curiosidades, falando um pouquinho sobre bugs, traduções incorretas, umas curiosidades bem peculiares pra trazer um vídeo com uma temática de entretenimento pra vocês. Inspirado aí na sessão de curiosidades, lá do canal Level Máximo, onde eu sempre quis fazer um vídeo com essa temática. E nesse vídeo, vou trazer 5 curiosidades, mais uma bônus, né, que era pra ser uma curiosidade, mas já foi corrigido pela GT. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal da Edson, que é a Awakening, porque no momento, nós vamos agora conferir a curiosidade 1. Mas vendo que eu falo da primeira curiosidade, pode haver coisas que eu posso ter errado, né, na interpretação de texto aqui, ou não entendi muito bem como é que funciona a skill. Aí vocês me corrigem aí nos comentários, que eu vou deixar o comentário fixado com todas as correções, caso tenha alguma coisa errada aqui nesses 5 itens que eu irei apresentar pra vocês. Pra começar, vamos falar aqui, ó, do Xionja sair, né, porque aqui, de acordo com a skill dele, ele bloqueia até 5 danos, né, e isso no nível máximo, tá certo? Mas se aconteceu alguma vez com vocês, de você dar 5 hits e não tirar, isso aí é uma coisa estranha, porque normalmente quando eu vi isso acontecendo, é quando o Xion coloca lá seu shield, e aí já na sequência, ou na mesma rodada, eu não consigo tirar. Tem que dar tipo 6 hits. Isso já aconteceu várias, várias vezes comigo com o Thanatos, já que o Thanatos, ele aplica 5 vezes num único ataque, então já era pra cancelar. Eu não consegui pegar alguma replay, alguma gameplay apresentando isso, mas eu consegui encontrar aqui um corte da live, que eu vou apresentar agora pra vocês esse erro. Olha como eu fui esperto agora, hein, gente. Aí vai botar o shieldzinho lá, o que a gente faz? Tira esse shield. Tá doido? Vai ficar com esse shield aí não, cara. Eu já dei 5 hits, hein, é quantos hits nesse daqui? Esse cara aí tá roubando, hein. Jogadores que jogam muito com Odisseus, ou jogam muito com Lune, vai saber que isso não está escrito na skill do nosso amigo Odisseus, ou seja, é uma tradução que está pendente, né? De acordo com o estilhaçamento, ele quebra a muralha de cristal, que é do Mu, a veste de cristal, que é do Xion, e o escudo do dragão supremo, que é o Shiryu divino. Mas ele não informa que destrói o shield do Lune. Isso mesmo, o Lune quando ele transforma, né, coloca aí a sua armadura, se o Odisseus já tiver ativado o seu estilhaçamento, ele vai destruir o shield do Lune, né? Isso aí dá até pra você usar estrategicamente, caso você tenha um Xion, tenha um Mu, né, e o Odisseus joga na frente dos dois, você transforma aí o Lune, já ativa a destruição de shield do Odisseus, e aí o seu Mu ou o seu Xiong Sapuri poderá ativar o seu shield. Isso também abre margem que para futuros personagens que forem lançados, que tiverem esse shieldzinho, né, que enche aí a barrinha branca, o Odisseus também poderá quebrar. Confere aí o Odisseus destruindo o shield do Lune. Agora a gente vai transformar. Aí pronto, tá vendo? Quem já viu isso acontecendo? Isso é raro, hein? Não tá descrito aqui na skill dele. Aqui vai ficando uma sessão de misplay contínua, né? Alguns jogadores, principalmente os que jogam muito com Shiryu divino, né, eles já sabem mais ou menos alguns, mas tem alguns que começam a jogar com Shiryu divino e talvez não viu minha review, não sabem que o Shiryu só dá contra-ataque em quem está bufado pelo selo do dragão e ele tenha feito alguma ação. Ou seja, se você bufou os últimos da fila, o Shiryu só vai dar contra-ataque depois que aqueles últimos da fila tiveram sua ação e se tiver alguém depois deles ainda atacarem aqueles últimos da fila. O ideal é que você coloque o selo de dragões em quem está na frente, porque aí todo mundo que estiver atrás daquele que está bem mais posicionado na fila, o Shiryu poderá dar mais contra-ataque. E de acordo aqui com a descrição dele, após realizarem suas ações. O Shiryu não tá sempre contra-ataque, só porque o alvo tá com o selo de dragão, então confere aí na gameplay. Vocês já entenderam por que a Pandora cura o Milo Divino, sendo que não tem nada descrito por que ela deveria curar o Milo Divino? E detalhe, pra quem não sabe, ela cura com os ataques do Milo Divino por causa desse daqui, ó, destino ilusório, e não por causa da sonata, né? Porque não sabemos, sendo que na descrição da skill do Milo fala que pode ser purificado pelo Shiryu Divino, pelo Araxique, mas não revertido, que essa informação só é por causa da Pandora. Porém, curiosamente, toda vez que o Milo ataca pela quarta vez o mesmo alvo, fica ligado, quarta vez a Pandora começa a curar. Ou seja, se você acertar 3x um alvo, acertar 3x outro alvo, acertar 3x outro alvo, a Pandora não cura. Estranho, não? Então, isso é um bug da Pandora ou é um bug no Milo? A gente não sabe. Inclusive, eu abri um chamado pro Josh, né? Vocês estão ligados aí, pra quem viu o vídeo, eu vou deixar indicado nos caras, eu xingando esse Josh. Mas, enfim, ele falou que futuramente pode ser otimizado, ou seja, eu deveria xingar o Josh mais uma vez, porque ele não sabe trabalhar na GT. Hipp Josh na GT, eu quero que ele seja demitido. Tá registrado aqui em vídeo, tá registrado lá na GT, não quero que o Josh me responda, mas meus tígitos, fechou? Confere aí eu fazendo esses testes, pra vocês conferirem que tá funcionando desse jeito, até alguma alteração que a GT fizer no jogo. Então, vamos atacar aqui três vezes a criança, ver se a Pandora vai curar. Chegando na área, o gostou, a gostosa, sei lá, se gostou, do gostoso. 2021. A Pandora ainda não curou, agora vou dar ataque. Se atacar de novo, vai curar. Agora se atacar aqui, não tá marcado, vai mandar curar. Bacana. Então, toma um. Toma dois. Toma três. Aí tem esse Kanatsu aqui, vai encher o saco da morosidade. Toma um. Toma dois. Toma três. Toma três. Viu? Gostei, agora vai curar. Vamos ver aqui, frente ao ataque em área, então? Se continua nessa vaga? Vou no Shun. Vou no Shun. Vou mais uma vez no Shun. Aí ela vai começar a atacar todo mundo que já tem mais de três marcas, é isso mesmo? Ó, vou atacar agora no Yogi, que ela tem muito tanta marca sim. Agora vamos pra quinta curiosidade, mas antes eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, né? Pra deixar aquele moral com o seu like, pra mostrar que você tá gostando, pra trazer aí um episódio dois. Se inscrever se você é novo por aqui também. E claro, se você ainda tem alguma curiosidade, que você já passou algum bug, comenta aí embaixo, quem sabe a gente faz uma live só pra ficar vendo esses bugs, beleza? E fazer aí uma segunda, uma terceira edição, que inclusive, para uma segunda edição, já tem alguns em mente, já também uns três, pelo menos, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Uma é muito jogadora, já deve saber, inclusive, o Junior do Level Máximo já trouxe seu nome Gano. Referente a Junior, quando ela liga a trepadeira, se você exilar a Junior, que seria a Yacos, Dragão Marinho ou o nosso amigo Armadura dos Mortos, ela não cancela a trepadeira. Quem for exilado sai da trepadeira, porém, quando você exila o personagem, ele pula a ação, ele não perde a ação. Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? O controle, normalmente, congelamento, petrificação, o personagem tem a ação, porém, com exílio, pula a ação. E a Juni, ela só cancela a trepadeira quando ela tem ação, no momento que chega na vez dela, que aí, ela cancela a trepadeira, porém, com exílio, pula a ação dela e aí, ela não desativa. Ela vai sair da trepadeira por causa do efeito do exílio, mas a trepadeira ficará ligada nos demais unidades do adversário. Pegando mais ou menos essa mesma vibe, tá certo? Dessa regrinha aí do exílio, desses mesmos três personagens, O Shun MM também, ele não cancela a cura. Então, se você usou a Yarkus em alguém, usou o Dragão Marinho em alguém, ou o alvo tava com a cura do Shun, quando ele sair do exílio, a cura do Shun ainda permanecerá naquele alvo. Então, é uma coisinha bem chata pra falar a verdade, né? Porque você tem que usar isso com cautela, porque se você tá querendo eliminar aquele que está exilado, se ele sair do exílio e você quiser dar ainda algumas porradas nele pra finalizar, ele vai ficar se curando também. Conferem aí na gameplay. A gente vai mirar na June. Tá vendo? A pepadeira da June não cancela. Se ela for exilada, a Atena... Ela tá negoçada. Ela tá vendo? A cura não é anulada do Shun. E pra fechar, vamos ver uma tradução que a GT, ela finalmente corrigiu. Não sei quando que ela corrigiu, se tem aí uns dois meses pelo menos, quando ela lançou o CR do nosso mito e que estou aguardando aí já tem dois meses. Cristiano de Crisau anteriormente, né? Então aqui só fica uma sessão curiosidade pra quem ainda não tenha visto o Cris há muito tempo e tá pensando em jogar com ele. Mas anteriormente aqui não ficava com essa informação de 10% de chance, que aqui é acerto de status. Anteriormente só tinha aqui 20% de multiplicador de dano, 60% de multiplicador de dano e somente na versão acho que gringa dele que tinha aí chance de acerto de status. Porém, agora a gente sabe que sim vai ser necessário nós uparmos esse skill para que ele seja mais efetivo na seleção de Cosmos, né? E antigamente a gente não sabia disso e não upava esse skill. Então é isso que eu vejo de Amazon, né? Essas foram as curiosidades de hoje. Caso vocês curtirem o vídeo, não esqueçam de deixar aquela moral, né? E compartilhar ele também pra gente fazer uma segunda edição desse vídeo também. Para mais vídeos temos indicado nos cards esses aí sugeridos na tela e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!